Quer saber? Agora então, vocês vão ver um sacote Mas você só é a Didi, tu tá? Representa a mulherada Sarrinha, rela a frente, já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca, elas querem o esfrega, esfrega Vem que vem no esfrega, esfrega Vem que vem no esfrega, esfrega Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem Esfrega, esfrega Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Coma, toma, toma, toma ARE YOU REJARD KOMB TÁ LIGADO QUE O PALIDADO DJ Duda É MUH продada Tá ligado? Que a qualidade de todo é morganado Rassorra, sorra, sorra Não é Glock como foi Oh, 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 oh Oh, 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 oh É o seu sonho, é o dígito da roda, eu sou da folha Diz, 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 saem a rela à frente, já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca, elas querem o esfrega, esfrega Vem que vem, esfrega, esfrega Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Toma 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 Tom É mó gandada, tá ligado que a qualidade de tudo é mó gandada É a sorra, 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 não me engloque como fã É a sorra, 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 não me engloque como fã Sou, 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 sou É a sorra, 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 sorra Se inscreva no canal